Música Essa mensagem de ano vai pra todos vocês, familiares, e esses reis e essas rainhas Que lutaram até o final pra conseguir subsistir, como eu lutei A nossa luta foi tenaz por agradecer em primeira mão a Organização Mundial da Saúde Agradecer a todas essas maravilhosas pessoas, médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermeria, hospitais, clínicas particulares Agradecer a todos vocês, porque salvaram muitas vidas Então é um mensagem que eu mando a todas as famílias que perderam seus seres queridos Que perderam a tua avó, que perderam teu pai, tua mãe Eu, como fui uma trabalhadora de um centro de maiores aqui Que eu vi muitos falecimentos enquanto eu tava trabalhando Eu passava a todo instante um cadáver E aquilo me doía muito, me doía muito Eu fui lutando, lutando pra ajudar todos eles Fui lutando, subi e descia elevadores Com eles na cadeira de roda Dando a papinha na boquinha deles Ajudando as auxiliares de enfermeria Correndo pra lá e pra cá Dentro da lavanderia Correndo pra lá e pra cá Limpando Foi um trabalho muito árduo Ardo Durante todo um ano inteiro Sofrendo com eles, junto aí Sabe? Aquela típica marinheira Aquela típica capitana Que não abandona o barco nunca Aí do lado Cara a cara com todos eles Lutando, correndo Trazendo um copo de água Correndo Então Essa mensagem vai pra todos vocês Um beijo lindo no coração de todos esses ancianos do planeta Não só de Espanha Que a gente perdeu muita anciana aqui em Espanha Muitas pessoas maiores Mas sim do Brasil também Porque aí se perdeu muitas pessoinhas lindas e maravilhosas Desse país maravilhoso Que é Brasil Então vai sempre o meu beijo O meu carinho Pra todas essas pessoas maiores Que eu trabalhei muito tempo E sigo trabalhando E se eu tenho que voltar a fazer Eu vou voltar a fazer Sempre ajudando o ser humano Sempre ajudando essas pessoas maiores Um beijo tão enriquecido no coração de todos vocês famílias Que agora mesmo tá chorando a falta E vai chorar a falta desse ano que passa Não está mais essa avó Não está mais esse pai e essa mãe Um beijo do todo meu coração O Covid-19 foi uma atrocidade na vida da gente espanhola Como da gente brasileira Como de todas as nações Por isso também é como eu luto pela causa das Nações Unidas Luto pelos direitos humanos Luto pela sobrevivência dessa criança Sobrevivência desse avôzinho Dessa avózinha de todo ser humano Ser vivente desse planeta Eu dentro de uma lavanderia Correndo, correndo, correndo Correndo para manter tudo em ordem As toalhas para eles limpinhas E tudo do bom e do melhor dado de mim Assim com toda a minha glória E o meu amor para eles Eu peguei o Covid também Eu peguei Eu estava vacinada com as três doses da Covid E eu também peguei o Covid Peguei e tive que ficar Uma semana, não duas semanas De baixa médica Porque eu fiquei muito doente Eu fiquei com gripe Eu fiquei doente de verdade E a minha única preocupação Era eles Porque quando eu fui embora Neste lugar que eu trabalhava Eles choraram Porque eles me tinham aí perto deles Eles me tinham como se fosse Uma protetora deles Porque eu estava sempre disposta Para ajudar todos eles Eles me davam igual Porque tinha que limpar Uma sujeira Que eles tinham acabado de fazer Tadinhos Porque muitos com demência Faz as necessidades em cima Então correndo para lá e para cá Entre lavanderia, limpeza e tudo E eu sou muito agradecida De Deus ter me dado um dom Para poder ajudar os seres humanos Então vai meu beijo muito grande para eles E a única pena que eu tive foi isso De ficar 15 dias Me curando do Covid E não podia atender eles A minha filha Já com 17 anos 16, 17 Já não era aquela grande preocupação Porque podia se valer sozinha por ela Enquanto eu estava cuidando dos velhinhos Das pessoas maiores Então eu amo todos vocês Meus reis e minhas rainhas Que já partiram E os que estão aqui Amo todos vocês Do fundo da minha alma Do meu coração Todas as pessoas Minhas maiores Eu tenho tanto carinho Por todos vocês E esse é o meu mensagem Para todos vocês Que estão aqui E os que partilham O que necessita Se eu tenho que ajudar Uma pessoa de idade Eu vou correndo Eu não penso duas vezes Amo vocês de loucura Amo todos os inscritos do canal Mas por favor Essa pessoa maior Cuida dela Respeita ela Escuta ela Que ela tem muitos mensagens De vivência Para passar para você Essa pessoa maior Assim que meus amores Um feliz 2023 Para vocês Pessoinhas maiores Linda do meu coração Que eu tanto amo Fiquem com Deus E a gente está conseguindo Superar toda essa pandemia Essa coisa horrível A gente está conseguindo Vencer a luta Espanha sofreu A gripe espanhola Horrível Que devastou Muitos espanholes Europa enfrentou Muitas pestes Peste negra Um montão de coisas ruins Aconteceu Nesse continente velho Que é o continente que eu vivo É o continente que eu faço parte dele Então Esse beijo E esse carinho Para todo o continente europeu E todos os continentes Do planeta Terra Que tem as suas pessoas Minhas maiores Esse meu beijo É de união Esse meu beijo É de fraternidade Esse meu beijo É de todas as causas Esse meu beijo Vai para todos Esses Que agora mesmo Está lutando Incluso Para sair Do Covid E para sair De outras doenças Um beijo Muito grande Do fundo do meu coração Para todos vocês E para sair Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Obrigado.